Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, rolaram testes aí no Playstation 5 Pro E eu quero mostrar pra vocês o resultado disso Através das notícias que nós temos aqui Além disso galera, os testes mirabolantes, sensacionais Jogos a 8K, 120 FPS Coisa linda de se ver Vai valer a pena você gastar seus 8 mil reais no console de meia geração da Sony Vocês vão ver só E além disso, já temos notícias sobre o Playstation 6 Meus amigos, o negócio hoje tá muito bom Hoje só tem boas notícias, então vamos começando aqui Com o Digital Foundry Que analisa vídeos do Playstation 5 Pro E revela suas resoluções nativas Vai rodar em 4K? 8K? 120 FPS? 250 FPS? Não meus amigos Alguns títulos podem chegar aí A 864p Obviamente Tudo aqui é uma grande brincadeira, né? 8K e os caramba Porque na própria caixa do Playstation 4 Aliás, do Playstation 5 Vinha escrito que os jogos rodariam em 8K Ou que tinha 8K em alguma coisa ali no console Acho que era até coisa de vídeo e tal Enfim Uma grande brincadeira com o marketing da Sony A realidade, galera, é que assim Foi avaliado pela Digital Foundry sim E parece que alguns títulos chegam a 864p Eu não vou aqui Endossar, né? Eu não vou apoiar o que a Digital Foundry tá falando Porque seria leviando da minha parte Uma vez que a gente não tem testes de verdade Os caras analisaram imagens E através dessas imagens Chegaram à conclusão de que os jogos Vão rodar a 864p De forma nativa E que será processado pra rodar em 4K Acho que é isso, mais ou menos O que eles quiseram passar ali, tá? Tá até aqui falando, ó Que após o anúncio do Playstation 5 Pro Os usuários estão curiosos pra saber o desempenho dos jogos Nesses mais novos hardwares da Sony O canal Digital Foundry recebeu um vídeo em alta qualidade Dos jogos rodando no console E o analisou pra chegar a uma contagem de pixel Confira alguns jogos Como alguns jogos rodam no Playstation 5 Pro Nós temos The Last of Us Parte 2 Com a resolução interna a 1440p a 60fps O mesmo que o modo desempenho do Playstation 5 Com qualidade de imagem aprimorada Graças ao PSSR Que parece ser uma feature bacana Mas uma feature que deveria ter sido aplicada No Xbox Series X e no Playstation 5 No Playstation 5 normal Até talvez no Xbox Series S, não sei Mas se aplicassem Com certeza a gente poderia ter resoluções melhores nos jogos Principalmente no Series S que precisa pra caramba Agora, será que daria pra aplicar? Essa que é a minha dúvida, inclusive Mas se fosse aplicado Nós teríamos resultados muito bons E com certeza O Playstation 5 Pro Que hoje já não é tão necessário assim Seria ainda menos necessário Na minha visão Ratchet & Clank Rift Apart A resolução interna oscila entre 1440p e 1800p Como modo qualidade do Playstation 5 a 40fps E no caso do Playstation 5 Pro Está em 60fps Segundo os estudos, as análises em cima de vídeo Eu acho que em cima de vídeo é complicado Porque a precisão pode não ser exata O ideal é os caras analisarem o jogo Rodando nativamente mesmo As configurações continuam a mesma Do modo Playstation 5 Performance Mas usando o PSS-R Pra chegar a 4K Então a resolução nativa é até 1800p Com o 4K ali Simulado pelo PSS-R Tá galera? Essa aqui é a resolução e tal Que vai aparecer na sua tela Que vai mostrar na sua tela ali Mas na verdade Ocultamente Segundo as informações da Digital Foundry Vai estar rodando na resolução de 1440p e 1800p O Alan Wake 2 Conta com dois modos mostrados Um a 864p A 60fps E o outro a 1260p A 30fps Mas substituindo o FSR Pelo PSS-R O Clip a 60fps Parece ter SSR Enquanto o 60fps Com Ray Trace Tá? Então tá aí as informações sobre o Alan Wake Horizon 4 Media West A resolução não parece ser 4K E provavelmente não estava usando o PSS-R Ainda assim o jogo conta Com mais detalhes Que o PS5 base Segundo as informações Segundo a análise ainda Da Digital Foundry O Hogwarts Legacy Tem reflexos de Ray Tracing Que parecem ser melhores No PS5 Pro Mas conta com alguns artefatos de fundo As sombras parecem ser uma mistura De SSR e Hot Mas R.O.T. no caso Mas conta com uma melhoria Em relação ao PS5 base Rodando a 30fps no Clip Mas possivelmente Deve contar com um modo De 60fps O Gran Turismo 7 Os reflexos de Ray Tracing No jogo parece ter um quarto Da resolução 1080p A resolução mais baixa Foi 1188p Mas chega a 4K Pelo menos na visão Através do PSS-R E o Ray Tracing Parece ser melhor Do que o do Forza Motorsport Aqui diz a informação Dragon's Dogma E Assassin's Creed Shadows Dragon's Dogma 2 E Assassin's Creed Shadows Ambos estão rodando A 60fps Graças ao uso Do PSS-R No caso do Assassin's Creed A resolução interna Aparenta ser De 864p Então Essa é pra vocês verem A resolução nativa Segundo análises Claro Análises essas Que precisam ser melhor Apuradas Pra que tenhamos Um resultado Mais correto Tá pessoal Mas a gente também Tem que entender Que a Digital Founder De certa forma Pode fazer algumas análises E acertar em muitas coisas Então a gente fica meio naquela Dá o benefício da dúvida Ainda assim Eu acho que é prematuro Pra gente tirar uma conclusão Essas são as informações Apenas Que tá sendo trazida Aí pra gente Tá Lembrando que ainda Falta alguns meses Pro console ser lançado E a análise foi feita Com base em vídeo De gameplay O que significa Que o resultado final Pode ser bem diferente Do apresentado aqui Diz o site GameVisto aqui Também mostrando Maior transparência Sobre essas informações Aqui que a gente Tá trazendo Beleza A Sony contratou A AMD Pra projetar e fabricar O chip Do Playstation 6 Diz o relatório A Intel parece que Perdeu pra AMD No contrato de fabricação Do chip Pra Playstation 6 É aquilo que eu falei Naqueles meus vídeos Nós já estamos Caminhando pro fim Da geração Os caras inventando Um console novo Um Playstation 5 Pro Aí Totalmente desnecessário Embora essa tecnologia Seja muito boa Que eles vão trazer Que eles vão trazer Aparentemente Essa tecnologia Eu pergunto Como leigo Será que não poderia Ser aplicada Você que tem Um conhecimento técnico Me responda Você acha Dê sua opinião Você acha que Que não há Que não há Que não há Nenhuma informação Oficial Ainda sobre Playstation 6 Mas foi reportado Por um relatório Da Reuters Que a Sony Contratou a AMD Pra projetar e fabricar O chip do Playstation 6 Essa notícia Se for verdade Galera É interessante Porque a Sony Resolveu priorizar A AMD Por um motivo Olha só E um motivo Que eu acho bem Pro consumidor Na minha opinião A Intel perdeu Pra AMD No contrato de fabricação Do Playstation 6 Um dos motivos Pra Intel Não ter conseguido Assinar O contrato Foi a dificuldade De chegar a um acordo Sobre o preço De cada chip vendido Esse foi o primeiro ponto Além disso A transição Dos processadores AMD Pra chips da Intel Poderia comprometer A retrocompatibilidade Pois é uma função Que a Sony Pretende incluir No seu próximo console Eu acho isso aqui Muito bacana Da Sony Se isso for verdade A retrocompatibilidade Sendo um dos pilares Pelos quais Ela quer ficar Com a AMD Eu acho legal Eu acho justo Né Porque aí Ela tá pensando No resultado final Que o consumidor dela Que comprou o jogo Na geração passada Vai receber Beleza Então essa é a minha visão Achei legal Essa postura da Sony E aqui tá dizendo o seguinte Passar da AMD Que fez O chip do Playstation 5 Pra Intel Teria colocado em risco A retrocompatibilidade O que foi um assunto De discussão Entre engenheiros E executivos Da Intel E da Sony Garantir a retrocompatibilidade Com versões anteriores Do Playstation Teria sido custoso E consumido recursos De engenharia Permitir que os usuários Do Playstation Joguem jogos comprados Para sistemas mais antigos É uma funcionalidade Que a Sony Costuma incluir Em um sistema De próxima geração Beleza Isso foi o que foi dito Lembrando Isso é o relatório Lá falando Tá Lembrando que nada disso Foi confirmado oficialmente Mas a própria Intel É Emitiu um comentário Sobre esse relatório Discordando Dessa caracterização Eles disseram o seguinte A Intel se pronunciou Discordamos veementemente Dessa caracterização Mas não comentaremos Sobre conversas atuais Ou potenciais Com clientes Disse o porta-voz da Intel Eu não entendi O que Que eles estão discordando Né Será que eles estão dizendo Que não A Intel Seria totalmente compatível Ali Com a AMD Com o que já foi feito Com a AMD Até agora E rodaria A retrocompatibilidade De boa na Intel Isso não é Não é o motivo Não é o problema Não sei Ou será que Né Não entendi Exatamente O que Que eles discordaram Aqui Ok Estão falando Caracterização Caracterização Do que Qual que é a característica A retrocompatibilidade A característica O valor Né Que Que foi As duas empresas Ali tiveram Né Pra poder Fazer o console O que que é Eu não estou entendendo Temos um pipeline De clientes Muito saudável Tanto em nossos produtos Quanto em nossos negócios De função E estamos totalmente Focados em inovar Para atender As suas necessidades Isso foi o que Foi dito aí Tá Pela Intel Então Teria sido dito por ela A Sony e a AMD Não disseram Absolutamente nada Sobre este relatório A Sony e a AMD Ficaram caladinhas aí Sobre o que O relatório deu De informação A única A se pronunciar Foi a Intel Beleza Meus amigos Basicamente Esse é o nosso vídeo Hoje Com notícias Sobre o Playstation O que que vocês acharam Deixa a sua opinião Junto com a sua opinião O seu like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou E falou E falou E falou Legenda Adriana Zanotto